O que a galera gosta de ouvir DJ Ailton, o DJ exclusivo de Augustinópolis Hoje eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo mais pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, iê, meu amor Hoje eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo mais pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, eu só sei amar você Iê, iê, meu amor É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo mais pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, eu só sei amar você Iê, iê, eu só penso em você Iê, iê, eu só sei amar você Iê, iê, eu só penso em você Iê, iê, iê Mais uma exclusiva, essa Iê, 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 iê